Olá, 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 olá. Bom pessoal, estamos aqui no Roblox, porque eu não estou jogando o jogo, porque acabando o armazenamento do celular do cobre está muito cheio. Aí o marquês nem está lá ainda. Sim, e por isso, né? Aí, hoje nós vamos jogar assim, o jogo do Mickey matanhado, beleza? Aqui vocês já estão vendo... Na sério, a internet tem a cada vídeo. O bicho tem aqui, é fazer o quê, cara? Deixa eu treinar, sério. A gente tá pro cara, porque você não vai se cadar. Ei, cara, não se defende aí, tá? Tá, já vai deixando o like no canal, tá bom? Deixa o like e se inscreve, porque não for inscrito. E quem não for, vai tomar... Sim, bora! Demora, dá pra começar. Oh, Mickey com o olho troncho. Não, não, é que você... Vou matar o filme, né, que eu não tô nem ferrando. Tá regando a velocidade. Godzilla vs. King Kong. A tradução tá indo. Ok, kids, we've arrived. Tentei ver Mickey Mouse. Oh, Mike, não é se inscreve. Eu não me lembro do texto, não. É sério, eu não me lembro. É sério. A primeira vez que eu joguei esse jogo, eu não tava gravando e eu não gravei aqui no canal, tá? Eu não sei por que esse cara demorou tanto. Até agora demora. Esse piso vai ter o quê, hein? O objetivo do jogo fazer o quê? É só você ir pra casa do Mickey Mouse. Só? E descobrir que ele é um capê. Pra morrer, né, você vai na casa do Mickey Mouse. Por que tá demorando tanto? É normal isso. É porque... O quê? Tá. Aqui, ó. Isso eu não vejo, pessoal. Vocês me escutaram, tá? Sim. É sério, bucou? Não bucou. É porque o que me saudar é assim. Quando você joga... Ah, mano, ah, mano. Ah, mano. Ah? Tá aí. Olha a piquenique. Olha a piquiquique. Ó, a cabeça. Não, mas sério, que skin da... Que skin da gota é essa, mano? Isso não é a cabeça, isso é um chapéu. Não, mentira, velho. Isso não é. Ah, eu já posso andar, né? Ó, lembra daqui que eu posso andar? Ó, pra puta que me pare. Pode ficar palavrão com a minha, velho. É mesmo, né? Eu tô muito perfeito. Criança assistindo. Não sei se vocês percebem, mas no meu vídeo tem... Ah, já começou? Começou, eu comecei. Tá, objetivo, não sei o quê, vai na academia que não é. Não precisa não, tá? Não precisa. Dá pra pegar alguma coisa até aqui, não, né? Porque tudinho é vagabundo. É, só... Turma, para de sentar. E tem tipo que é ruim entrar em primeira pessoa aí? É, porque não é ruim. Oxi, a casa é do Roger, olha. Não, não. A fábrica... Ah, tá. Falou. Um abraço. Eu durma com Deus. Você que sabe essa estrelinha do barco pra lá. Pra lá, ó, na boba. Onde mais, melhor. Bom, hoje tem que eu ter que ir lá, né, velho? O cara aqui, tá, velho? Porque eu sou macho, eu sou macho, eu sou macho. Vai ser nessa física. Cuidado por isso, eu tô pegado em mim. Vai, ele vai assim? Vou que apareceu o Mickey. O que tem a ver com o Mickey? Ah não, velho, que que é o fogão? Ah, deixa nos comentários, se você deixar o like ajuda muito, aí eu posto mais vídeo. Aproveitando, eu vou apagar esse vídeo. Aproveitando também, já já vai lançar o iPhone da Mace, eu tô muito ansioso. Tomara que o celular do Rob tenha um de memória, mas se não tiver, ele vai se instalar a porra do Mini 8. Sim, vai. Não vou destalar. Porque tá demorando, né? Eu volto com vocês.